E eu já tô vendo que você não costuma cortar o cabelo. Eu voltei do treino e tá todo mundo dizendo que o Billy vai entrar pro time, que ele vai ajudar nos treinos. O que eu te falei, sempre que você entrar no meu salão, tem que cumprimentar as freguesas, lembra? Cumprimente. Oi. Mas Soliçoa, como você pode deixar ele entrar pra... Soliçoa? Não é mãe. Fana não é uma pessoa que costuma seguir as regras, ouviu? Ele faz o que ele quer. Tudo que você tem que fazer é jogar com o seu pai e se relacionar com ele. Mas que pai? O seu pai. Ah, não ouse falar dele. Aquele bêbado não tá nem aí. Caramba! Sai daqui. Por causa do meu pai? Não vai falar assim dentro do meu salão. Vai embora! E eu, hein? Essas crianças... Fizile! Não volta pra casa hoje! Eu vou te mostrar o que é uma mulher zulu zangada. Fica com seu pai, fica com a sua avó. Você me irrita! Pega a vassoura! Pega a vassoura!